. Ele é num time de futebol. Sim. O baterista e o baixíssimo são aqueles que seguram a onda. É pra cá, Jorge. Isso, entra aí. Aparecem geralmente menos. Um pouco menos, é. Mas eles que dão o ritmo. Ele fez falta nele mesmo. O que vai acontecer? Distribui. É, e nós, o cantor, o Rita Hero, eles são os atacantes. Olha o chute! E o galera fez contra. A gente conversou sobre o Ed Motta aqui. Calma. Calma, usou. Ó, olha o que aquilo ele fez. Peraí. É claro que ele se arrependeu. Estamos falando dele. Mas... Peraí. Quantas brigas com o Lobão também. Pega do ***, vai tomando ***. Ah, para. Eu sou amigo dele. O Lobão é maravilhoso. Meu ídolo, meu ídolo. Você é figuraça. Lobão é meu ídolo. Tirando algumas coisas políticas que eu sou contra. Eu quero. Eu quero, cara. No geral, ele sempre foi um cara combativo. Quantas vezes eu vi ele metendo o pau na bossa nova. É, o cara que tá falando tá gritando. Ele tá... Dei risada pra cara. Aí canta... João Gilberto destruiu minha música. Caramba, não é nada disso, cara. Não. A música não é. Calma. É muito bom ele falar disso. E isso... Não é assim que você canta me chamo. P****, eu já falei que não. Então as coisas vão mudando, né? É outra pegada. É outra coisa. E hoje tem gosto pra tudo, como diria o Bolinha, né? Tem gosto pra tudo, entendeu? Eu faço tudo, mas não adianta. E isso eu acho bacana. Só pra reafirmar que eu não tô fazendo uma campanha contra o streaming. Lógico, lógico, não. Eu tô querendo ver os meus direitos, companheiro. Entendeu? Vamos aos seus direitos. O que aconteceu até chegar aqui é por um propósito. Hoje você pode ir com as plataformas. O mercado fonográfico nunca teve tão em alta. Mano, hoje você fala com o carro. Quente. Vamos discutir o assunto uma hora mais propícia. E então? Hoje eu tô dirigindo e eu falo assim... Ei, Google. Então? Estou certo ao presumir que ninguém quer jogar xadrez no momento. Já põe na hora. Ok. Vou tocar para você núcleo básico. Já põe na hora. E começa, meu. Você fala, mano, que dúvida. Você andava com um passo. Agora, olha eu indo mais além. Imagina essa porra do Elon Musk lá, o Neuralink. Você pensar numa música e ela vai tocar. Tá botando na galera. Tá botando na cabeça. Os tamanhos dos chifres são inacreditáveis. Que merda, hein? Ele não fala, ele não se comunica. E aí puseram o chip nesse cara. Entrou para o livro dos recordes por ter os maiores chifres de todo o mundo. Ai, eu tô sentindo uma coisa tão boa. Entra a música que daquele momento fez. Imagina, você tá com uma puta saudade de alguém assim no pensamento. Do nada a música surge assim assim. Que medo. Olha que legal. Mas você já fez isso com alguém? Eu acho que sim, né? Eu acho que seu firme é bola. Ó. Tiveram dois nãos que eu recebi lá. Não. Muito legais assim. Eu falei, vamos pro sul da Itália. Não, eu não vou não. Todo mundo. Oi meus amores. Besão, hein? Porra. Tomei não. Mas porra, tá o Ronaldo lá. Eu acho que é o Cruzeiro. Precisa de novo, hein? O Ronaldo. O Ronaldo tá criado. Ah, o Ronaldo. Porra, o Ronaldo tá parecendo um sapo. Tá sarado. Porra, o cara tá mó... Porra, meu. Tá sarado. Tá parecendo um sapo o Ronaldo, cara. Tô parecendo vela derretida, Paulo. Não sou eu. É o Zach que tá pedindo o Vitão. Mas eu tô vela derretida. Foi. Não dá, é muito bizarra aquela foto. Foi muito legal o que vocês fizeram. Ah, dá. Cinturinha do Zeca. Em busca da cinturinha do Zeca. Por quê? Vai lá. Vai lá pro Crença. É bom pra ele, porra. É bom, caralho. É bom é que fale, mal ou bem. Deixa. Peraí, Pepelinha. Deixa lá. E aí... Ei, Márcio, é bom, hein? É um absurdo. Eu lembro de vocês oferecerem chocolate. Ajuda na campanha do Crença. Doa sete reais. Eu fui pedir o autógrafo. Fui de Zeca. Eu fui aqui, ó. Você poderia autografar o meu livro? Pô. É... Falou o negócio da Globo. Eu tenho uma história muito boa, assim. Vou ver o que que... Vou lá, lógico. O que que o cara quer? Acabou o pânico, ó. Tô aqui na Globo. Seguinte, a gente quer dar um tapa. Dar um tapa? Piadinha. Pô, tá apagando incêndio aí, mestre. Aqui não se apaga incêndio da onde você trabalhou. Tira um... Mais um puta tapa na minha cara. Pá! Sai já sem o dente. Sem o dente. Não, mas calma que eu devolvi. Calma que eu devolvi. Doutor João Neto, que é a Cisneto, né? Você aí era... A Cisneto 80. A Cisneto 80. A Cisneto 80. Maravilhoso. Tentava sabugada na rapaziada. Na avenida. Você gostava da sabugada? Com aquele cabo de... Com aquela madeirona. É fanto, é fanto, é fanto. É fanto, 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 fanto. Era. E no carnaval não era coisa de danão. Você tava lá porque queria apanhar. Eu fui expulso da polícia. Você foi expulso? Você foi expulso, né? Porque chamou a mulher de gostosa. Como você é gostosa. Era a mulher do coronel, porra. Era ninguém mesmo que era a mulher do coronel. Como você é louco, velho. Vamos ver uns vídeos aí do doutor. Boa, vamos. Porque viraliza na internet e a gente ama. Eu muito. Doutor, se eu ver minha mulher com outra mulher na cama, dou no coco no relógio ou pego as duas e afogo o danço. Meu irmão, presta atenção. Olha só. Se você ver sua mulher com outro na cama, não dê no coco e no relógio, porque você vai perder sua liberdade. Quissá se você encontrar sua mulher com outra na cama. Então, o que você faz, pai? Se junta na festa. Afogue seu ganso. O doutor não vai, não. Por quê? Porque o doutor, felizmente, é um round só que aguenta. Entendeu? Então, não é à toa, negativo. É um só, se eu se aguento. Uma. Mas, não precisa dar no coco e no relógio de ninguém. Se você aguentar, afogue seu ganso. É isso aí. Boa, boa dica. Eu sou do estado do Rio de Janeiro. Opa, meu amigo. Eu sou do estado da Bahia. Fala, doutor. Estou acompanhando você da Índia. Diretamente. De Jalabi. Lá, ele. Abraço no corpo de nós. Fico feliz. Continue por aí. Não caiu, não. Me acompanhando. E lambendo muito pau. Tava esperto. Lá, ele. E aí, o Netoy pegou a farda, ó. E mais de uma hora recomendando. Não use a farda. Entrou por aqui e saiu por aqui. Vesti a farda e fui pra casa. Aí, eu parei o trânsito e pentei fazer uma blitz. Foi, pai. Foi. Você bolou uma blitz. Sozinho. Foi vontade dele, velho. Sozinho. Bolou uma operação. Eu não tinha nenhuma gilete pra passar a ser alguém. Você se defender. Eu me defender. Engarrafou tudo. Nossa. Aí, o coronel passa aí. Puta merda. Todo engarrafado. Meteu na contramão. Quando ele meteu na contramão. Tá você lá. Tá metendo a caneta, trouxe kit, caralho. Areminha não pode, meu irmão. Quando vai... Você fardado. Fardado. Sozinho. Coronel devia mais. O que aquela desgraça tá fazendo ali? Corta as asinhas dele. Vai embora pra casa que essa areminha. O capitão. Aí, cê sabe que sempre quem responde. Quem é seu superior. Sim. Agora, eu não respeitava os soldados, não. Se era soldado, eu não queria respeitar. Não tava nem aí. Porque eu dizia que era pra meu. Porque eu dizia que era pra meu. Aí, geralmente, era de sargento pra cima. Tinha aquele respeitozinho. Eu respeitava mais ou essenciais, né? Respeitava mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Aí, eu saí cansado, capinando a mão cheia de calo. Puta merda. Aí, ouvi os caras. Aí, eu chamei os caras. Pô, velho. Sou polícia. Como é que faz pra gente limpar lá o batalhão? Eu não vou poder ajudar vocês desse jeito, não. Aí, fui lá. Me apresentei como polícia. Uma positividade. Aí, a mulher aí. Não. Tudo bem, seu polícia. Ó. Aquilo ali. Não teve dinheiro que pagasse. Tudo bem, seu polícia. Eu, de porra, já sou polícia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.